Olá tudo bom pessoal Domingo dia dos pais é difícil eu gravar um vídeo que vai ao ar ao mesmo do mesmo dia que geralmente eu mando para edição esse daqui eu não vai dar tempo de a gente editar então vou mandar para vocês eu vou mandar para o pessoal que publica do mesmo jeito que tá possivelmente vai numa resolução mais baixo porque eu tô hoje aqui na igreja e a gente vai ali a igreja ali na frente na verdade eu ainda não estou nela eu tô indo para lá porque tem um vai ter ali um negócio beneficente onde a gente vai do algumas roupas eu até trouxe algumas aqui conversar com algumas pessoas fazer um almoço ali para a população mais carente e costuma ser bacana tá cada ano eu vou para uma igreja diferente os eventos são sempre muito legais por aqui então vamos lá o que que eu quero falar com vocês para quem não me conhece a mais tempo aqui né tem gente que às vezes não conhece um pouquinho da minha história meu filho nasceu em 2007 tá com 17 anos agora vai fazer 18 eu tenho a guarda dele desde que ele tinha um ano de idade ou seja quando eu me divorciei da mãe dele ele tinha um ano de idade eu fiquei com a guarda dele ela faleceu infelizmente em 2016 então eu eu sempre tive com o rafa né sempre fomos nós dois nós já estávamos aqui nos Estados Unidos quando ela faleceu e enfim sempre foi eu e o rafa né a gente sempre cuidou em algum momento em alguns momentos eu estava com estive com outra pessoa e pessoas do meu lado como como esposa ou companheira mas sempre a a decisão da vida do rafa e os cuidados com ele sempre fui eu que quis toma e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que ele me deu de de aprender muito rafa me ensinou muito eu costumo dizer isso para as pessoas acho que eu aprendi muito mais com ele do que ele aprendeu comigo eu espero que um dia lá na frente ele consiga olhar alguns dos exemplos que eu tentei passar para eles e eu não já disse aqui várias vezes para as pessoas eu não tento prestar vestibular para santo mas eu não 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 quero ser eleito santo exemplo para absolutamente nada porque eu acho que isso é muito pesado na vida da gente você carregar esse tipo de de situação nas costas né você ser exemplo para alguma coisa você ser referência para alguma coisa já é muito pesado para todo mundo e eu tento fazer as coisas da forma mais leve possível então mas eu espero que um dia ele se lembre de alguns exemplos que eu tentei deixar para ele algumas algumas lições que eu tentei deixar para ele alguns valores que eu tentei deixar para ele são é são esses valores que eu tento repetir muitas vezes aqui no canal porque eu acho que falta isso nas pessoas né eu vou falar um pouquinho do meu pai aqui que sirva para quem quiser obviamente que sirva aí para reflexão meu pai foi um cara muito rígido muito mesmo né talvez mais rígido com os meus irmãos do que comigo mesmo tem uma diferença muito grande de idade entre os meus irmãos e eu a gente para minha irmã eu tenho quase 20 anos a menos eu tô com quase 50 né então quer dizer meu irmão vai fazer 70 e meu irmão são 17 anos de diferença não quer dizer meu irmão vai fazer 67 eu praticamente tive pouquíssimo contato com eles como irmãos né a gente se via natal dia dos pais novo às vezes coisas assim reunião de família às vezes de de final de semana mas como eles moravam longe de casa eu tive não tive tanto contato com eles mas nitidamente as nossas educações foram completamente diferentes os nossos eu não vou não vou dizer os nossos valores porque talvez eu eu possa ser um pouco injusto mas eu acredito assim que as nossas e as nossas ambições talvez sejam um pouco diferentes né principalmente com relação a meu irmão talvez é a educação que a gente teve foi um pouco diferente é disso que eu quero falar com vocês eu acho que meu pai foi muito mais rígido com eles isso fez com que eles se cobrassem mais até do que eu mesmo né eu tive um pouco mais de liberdade talvez por eu ser mais novo a realidade da minha época ser um pouco diferente e talvez por meus pais terem aprendido mais com os meus irmãos eles foram um pouco mais mais leves comigo mas não quer dizer que eles tenham sido muito leves né porque o nosso eu eu ralei bastante ralei bastante mesmo meu pai era uma pessoa bem bem rígida e não aliviava para ninguém né ele era um super pai super pai sem dúvida nenhuma mas era um cara que ele sempre deixava claro para mim que a minha vida não ia aliviar para mim então que pelo amor que ele tinha por mim ele também não poderia aliviar e quando ele faleceu eu tinha 28 anos e e naquele momento eu eu de verdade eu não sabia muito o que fazer porque a referência para mim para tudo era meu pai né era era tudo já já tinha minha vida já tava noivo da mãe do Rafa já tava eu morava sozinho desde os 18 então assim é a a questão financeira dele não era algo que me preocupava mas a questão moral ali sabe de de presença física de de segurança de de referência e tudo para mim era meu pai então para mim foi muito difícil naquele momento eu me senti muito perdido por aquilo mas cada dia que passava e eu lembrava de algumas coisas que ele tinha conversado comigo algumas lições algumas alguns exemplos algumas situações onde ele dizia é segura porque amanhã vai ser diferente e o amanhã às vezes não era diferente mas o depois de amanhã talvez fosse e também nem sempre era mas o outro seria e aquilo foi me ensinando persistência força dedicação principalmente resiliência os anos foram passando e eu fui percebendo que tudo aquilo que eu tinha vivido às vezes aquelas aqueles momentos mais duros que meu pai tinha tinha feito eu passar aquelas cobranças maiores aquelas pancadas não não pancada física né mas aquelas pancadas morais são eu acho que as que dói mais né é elas elas começaram a surgir dentro de mim e foram mostrando que toda a história dos meus pais e não só meu pai meu pai e minha mãe toda a história deles comigo cada dia daquela história eles tinham sentido e um reflexo na minha vida e eu acho que isso é o que a gente deixa de herança para os nossos filhos aquilo que a gente vai construindo aquilo que a gente vai ensinando para eles né não tem eu eu particularmente acho que não eu não tenho nenhuma razão na minha vida que não seja ensinar meu filho a sobreviver quando eu não tiver mais aqui né e se engana aquele que fala não eu vou viver 200 anos eu vou estar sempre do lado das minhas criancinhas para proteger e eles são sempre criancinhas para gente isso não vai acontecer porque a gente não sabe o dia de amanhã né a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe quando Deus vai querer que a gente faça parte ali do do círculo dele e eu acho que a maior tranquilidade que a gente pode ter na vida é aquilo que a gente ensinou como sobrevivência como valores e como caráter para aqueles pais que tiveram contato com a gente que fizeram parte da nossa vida e principalmente para os nossos filhos eu não sou a favor desses pais que super protegem os filhos e eu eu acho que a vida não vai super proteger essas crianças esses jovens esses futuros adultos e eu acho que é muito fácil para levar essa geração que hoje a gente vê muita gente aí achar razão para se revoltar para sair quebrando tudo xingando todo mundo enfrentando todo mundo sem noção de autoridade de respeito de valores né porque eles veem isso dentro de casa aí eu vejo com uma facilidade muito grande as pessoas enfrentando os pais nossa se enfrentasse meu pai eu tomava um soco no meio da boca que eu ia Nossa senhora ia passar meses no dentista tentando consertar aquilo eu não era louco de desafiar meus pais e eu vejo hoje muitos muitos enfrentando os pais e fazendo o que querem da vida não sei se é esse valor na verdade eu sei não é esse valor que eu quero para o meu filho não foi isso que eu ensinei para ele pelo contrário e eu acho que se os pais fossem hoje mais presentes e mais conscientes e mais realmente consciente eu acho que essa palavra certa do quão importante é ter um filho e educar esse filho não é a fofa que fofinho olha que bonitinho vou fazer um carinho na cabeça dele vou dar o piste tá tudo certo tá criado não é assim é muito mais do que isso e ter um filho eu acho que tem que ser algo muito bem pensado muito bem estruturado muito bem conversado com o casal porque os casais podem não dar certo né E como é que vai acontecer depois a gente vai disputar essa criança a gente vai brigar por essa criança ou a gente vai tentar fazer junto o melhor possível para ela e eu converso com muitas muitos casais que às vezes estão se divorciando aqui e querem fazer homologação desse divórcio no Brasil e a primeira coisa que eu falo com eles é e aí como é que tá os filhos como é que estão os filhos de vocês e eu costumo dar esse sermão entre aspas aí nessa questão de olha vamos pensar aí como é que a gente vai criar essa criança junto porque se não vai ser mais um que vai ser criado por um deles muitas vezes com aquela mágoa aquela frustração aquela decepção com relação ao outro e esses valores vão ficar na cabeça da criança queria deixar isso aqui para vocês como pensamento podia dos pais quero desejar aos pais e as mães que muitas vezes fazem papel de pais né e os pais que muitas vezes fazem papel de mães muita alegria muita sabedoria e que Deus realmente permita que vocês têm essa capacidade de educar um ser humano para um futuro aí e que se Deus quiser será diferente daquele que a gente vive hoje com esse com essa geração que tá bem complicado grande abraço fiquem com Deus obrigado